Vamos falar aqui de coisas que aconteceram no Brasil neste fim de semana. Um ônibus que levava estudantes de Minas Gerais para Porto Seguro tombou na rodovia 418 BR-418 na região do município de Carlos Chagas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, estavam no ônibus da excursão 58 passageiros entre estudantes, monitores, além de dois motoristas. O grupo tinha saído do município de Santiago, no interior de Minas Gerais, para Porto Seguro, no litoral da Bahia. Três equipes de bombeiros foram acionadas, mas quando chegaram ao local do acidente, todos os passageiros já tinham conseguido sair do ônibus. Os socorristas do SAMU prestaram os primeiros socorros aos feridos e ainda, de acordo com os bombeiros, a maioria das vítimas foi encaminhada para a unidade hospitalar de Carlos Chagas. Por causa do acidente, a Polícia Militar Rodoviária precisou interromper o tráfego nos dois sentidos da rodovia. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente.